Dois ou três dias antes da prova, evite exageros gastronômicos, não é? Afinal de contas, se você resolver de repente ir num restaurante diferente, comer uma comida diferente, você pode ter uma bagunça aí na sua barriga, uma bagunça intestinal e vai ser pego de surpresa na véspera da prova com algum tipo de mal-estar. Então, evite fazer exageros gastronômicos. Ah, sei lá, tô indo numa cidade nova, sei lá, eu sou aqui do sul, tô indo pra Minas, quero comer uma feijoada mineira que eu não vou comer e vai fazer isso na véspera da prova. Pode ser que não aconteça nada, mas eu acho que não vale a pena arriscar. Então, como eu sou muito cuidadoso com isso, a ideia é que você esteja focado, concentrado pra sua prova, né? Eu vou usar o mesmo exemplo do maratonista. O maratonista, ele não vai improvisar na alimentação dele na véspera da prova, não vai comer uma feijoada, vai ter que comer alguma coisa que ele já tá acostumado a comer, que ele sabe que não vai dar nenhum problema pra ele, nenhum desarranjo, nada assim. Então, evite exageros gastronômicos, novidades gastronômicas, ok? Na véspera da sua prova. Então, eu vou fazer isso na véspera da prova. Então, eu vou fazer isso na véspera da prova.